Você foi embora sem me dizer nada A casa ficou silenciada Nossas coisas desprezadas Sinto muita saudade de você Você esqueceu uma brusa no varal Isso reflete a sua imagem A solidão aumenta Só me faz sofrer Se você quiser voltar As pontes estão abertas Ainda sinto seu perfume na coberta Que você se emburrava pra dormir Eu vou fazer o meu apelo É grande meu desespero Ficar sem você Você, você, você volte pra mim Não podemos viver Separada assim Ainda existe o amor Você, você volte pra mim Não podemos viver Separada assim Ainda existe o amor Você, você volte pra mim Não podemos viver Separada assim Ainda existe o amor Você, você, você volte pra mim Não podemos viver Separada assim Ainda existe o amor Você, você volte pra mim Não podemos viver Não podemos viver Separada assim Ainda existe o amor ��다 Ainda existe o amor E aí Em... 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 Em...